E aí pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky Filhos da Luz aqui do canal Naitzel Games. E nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês como é que fica o novo feitiço que chegou com o evento Dias de Travessuras de 2021 que transforma o penteado de chapéu de bruxa que foi vendido no Dias de Bruxa do ano passado e desse ano em um acessório. Como vocês sabem, esse chapéu de bruxa é um penteado completo, então a gente não consegue estar equipando ele com outros penteados. Só que esse ano a TGC resolveu trazer ele na forma de feitiço. E vou mostrar pra vocês então onde é que a gente consegue esses feitiços, quanto esses feitiços custam e como é que ele fica então com todos os penteados que nós temos no Sky. Bom, esse feitiço a gente não consegue na área do evento de Halloween. A gente consegue somente aqui no barquinho do Dorminoco por duas velas normais e vem dois feitiços, pessoal. E vocês precisam prestar atenção na hora de utilizar esse feitiço conforme eu vou mostrar pra vocês agora aqui nas imagens do vídeo pois o símbolo do feitiço é exatamente igual ao feitiço do penteado. E ali passou rapidinho né, eu tenho quatro feitiços do penteado mas bem aqui embaixo então eu tenho dois feitiços que precisam ter a palavra acessório no título pra vocês terem certeza de que vocês estarão utilizando o chapéu de acessório e não o chapéu de penteado. Então agora pessoal, vocês podem ver que eu estou utilizando dois chapéus ao mesmo tempo um é o penteado e um outro é o acessório. E agora eu vou aqui no nosso vestiário, o inventário de itens, mostrar combinações desse acessório com todos os penteados do Sky e daqui a pouquinho eu volto. E agora eu vou aqui no nosso site. 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 Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um forte abraço e tchau, tchau. E agora eu vou aqui no nosso site.